Fala, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo de boas? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui pra iniciar mais um episódio dos pioneiros, meus amigos. E é isso aí mesmo, velho. Tamo aí com o Tips. Salve, Tips. Como é que vai, cara? E aí? Tranquilo? Suave, bro? De bobs? Suave. Aí sim, velho. Caraca, galera, mano. Ô, Yurizão fez um trampo aqui hoje cedo, terminou de colher, calcaiou o campo, plantou... É, Tips. O cara é bom, velho. Vou falar pra você, mano. Não tava esperando isso aqui não. Não, achei que tinha sido tudo. Nada, ó. Eu colhi um pouco ontem, velho. Aí o Yuri terminou o trampo hoje, cara. Ah lá. Véi, pode falar. Diga, meu amigo. Hum? Ah, o que você tava falando aí? Ah, ele é louco. Ah, tá. Eu te interrompi, eu falei, cara, pera lá, é um cara legal, velho. Então, Tips, mano. Tá afim de comprar uma cevada, hein? Compro. Bastante. Parece que tem bastante cevada, cara. Oi? Bastante quantos? 393 mil litros. Fazer uns cálculos aqui. Faz, faz umas contas aí. Faz os lecalculos aí, cara. O que que tu me diz, pesado? Galera, compra? Então fechou, mano. Você quer me ajudar no push aqui, velho? Porque não azedou, mano. É, eu vou ter que... Se você pegar meu caminhão lá, que eu tô recolhendo palha aqui. Se eu avançar o tempo, faz sumir a palha aqui. Ué, fez um brinque com o chão aí, da palha? Aham. Caramba, mano. É isso. Podia ter avisado nós, hein? Fazer uma palha também, mas tá bom. Não, pode. Se você tiver palha aí, eu compro palha depois, hein, mano? Cara, tem calcário no meu silo aqui, velho. Oh, Yurizão, velho. E agora, cevada, mano? Ô, bicho. Eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte, cara. Eu vou ter que comprar um caminhão, tipo. Porque, mano... Cara, eu vou puxar 393 mil litros. Que jeito, cara? Você imagina só. Como é que o truquezinho é a mazuca? Pois é, mano. Mas o truquezinho leva 30 mil litros, cara. A mazuca é 40. Não é muita coisa, não, mano. Ah, meu. O caminhão puxa 65, né? Carreta. Então, velho. Aí eu vou primeiro, aí eu vou vir com o comboio no fórum, mano. Com todo o bonde junto, hein, mano. Vai ter que ser o jeito, cara. Sabe? Ah, eu vou descolar, velho. Eu vou arrumar um... Acho que eu vou fazer um bitréns, um granel, mano. Piazada, vai ter que ser, vai ter que ser, mano. Sem bitréns, granel aqui não vai dar jeito, não, cara. Não vai ter... Não vai ter muito o que fazer, não, cara. A gente tem só, né? Olha, esse negócio de palha é muito lerdo pra descarregar. Vou botar a descarregar agora. 150 mil litros. Ah, você... Você vai levar o caminhão aí e não vai ter acabado de descarregar. Isso aí é lerdo pra caramba. Eu fui usar ele no colonos, rapaz. Você não tá entendendo que eu sofri com isso aí, Chips. É... Eu puxava cevada com isso aí, meu amigo, cara. Cevada. Pra tu ver como é que era, mano. Ah, mas pior, né, velho? Nosso ciro não cabe tanta coisa assim, né? Ou o senhor chegou a aumentar ele? O senhor? Não, o meu não. 400 mil. Então, né? Pois é, cara. Você dá três descarregadas aí. Já era. Tá no top, mano. Galera, é o seguinte, ó. Só avisando os senhores aí, velho. Hoje à noite a gente estará ao vivo lá na Trovo. O link está na descrição. Provavelmente no momento que você tá... Eita, pomba. Que você está vendo esse vídeo. A gente já deve estar ao vivo lá então, tá, mano? Então cola lá, velho. Por volta das 6h30, 6h40. A gente já vai estar torando o pau lá. Vamos tocar até as 10 horas, mais ou menos, da noite. Então, mano, dá tempo de você colar aí e participar com a gente, velho. Chega lá, tá? Galera, lembre-se. Cria uma conta. Acompanha a gente lá, velho. Não acompanha a gente sem criar a conta, não. Que você, cara, meio que a Trovo não entende que você tá assistindo a gente. Então se você puder criar uma continha, chega lá, segue nós lá. Faz a boa aí. E até bom, que se você estiver seguindo a gente, você vai receber notificação aí, tá, mano? Pelo celular, pá. Ajuda pra caramba, velho. Então deixa eu alinhar aqui, né? Vamos lá pro Tips, que agora, velho do céu. Começou, pesado. Agora a gente vai sofrer, mano. Provavelmente o Fordão vai embora, tá, mano? Acho que eu vou acabar trocando o Fordão. Vamos... Vé, vou pegar um caminhãozinho maior aí, cara. Deve sobrar dinheiro que chega, tá? Pra gente pegar um caminhão maior. Taca o truque erguido, tá, mano? É pra tracionar, dar um pouco mais de velocidade, porque senão não vai. Olha o Tips, como é que ele vem, mano. O Tipão. Chama, mano, velho. Chama, chama, acelera. Putz, pior que, cara, de 393 mil litros tem parte que é do Ryan, velho. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, galera. O Yuri me mandou, mano. Ahn, cara, são... 99.530, cara, do Ryan, velho. 30%? É, vou ter que pagar só uns 30 mil pra ele, mais ou menos, galera. Um pouquinho menos aí, cara. É o que o Ryanzão sempre tá recebendo, né, cara? Daqui a pouco ele aparece aí, velho. Ó o bichão ali, mano. Tá com 24k na conta, pá. Colherdeira nova de S550. Tá burguês, mano. O bichão tá voando baixo, mano. E aí? E aí, gostou da sede feia, hein, Chips? Gostei, gostei. Tá bom. Tá linda, né, mano? Tá, pô. Ah, tá ússeo, velho. Pesado, mano. O que o Rio fica top. Oi? É, o que o Rio fica top. Ah, então. Tô esperando o Shone atualizar o mapa aí pra gente, né, mano? Com as texturas e tal. Aí dá pra dar um... Dá um dá ali, velho. Então, né, galera? A gente tá atualizando o mapa. O Shone tá lá fazendo a atualização do mapa. Tipo, a gente tá trocando algumas texturas do País do Jismo, por exemplo. Porque são horríveis esse mapa aqui, cara. Uma vez, a gente já parece bem feia. Então, a gente tá arrumando isso aí pra gente poder jogar, tá? Tá rolando mais algumas correções aqui também. É... E coisa e tal. E, ó, mano. Pra galera que é membro aí, CBT sem freio. Cara, não se esqueça, velho. Lá na aba da comunidade tem pra vocês o link pra vocês baixarem os mods, tá, mano? Sempre quando a gente coloca a mod aqui, aquele mesmo link atualiza sozinho, velho. Quando a gente alterar o mapa, coisa e tal aí, ele já se atualiza sozinho. Então, se você ainda não CBT sem freio aí, mano, já mete bronca e vem que é nóis, cara. Lembrando, acima de 20 membros, a gente vai fazer um sorteio mensal aí de boneco colonos naquele pique. Por exemplo, igual esse aqui que... Não, eu tô com o da Cougar, né, velho? Tem um colonos aqui do lado, ó. Ó. Chama. Naquele pique. Então, vem que é nóis, mano. Vambora. Tô chegando aí, tips. Abre a porteira que o pai tá entrando, mano. Quase, aliás, né? Tão meio longe. Eu tô aqui na tua coisinha, hein? Ah, esquenta não, mano. Sem pressa, velho. Tem que arrumar minha sede ainda, hein, velho. Botar uma cerquinha, pá. É, galera. Tem bastante coisa pra gente fazer ali, mano. Coloca uma porteirinha, tal, né, velho? Dá uma melhorada ali. Será que o... Ah, ele se perdeu? Se perdeu não, mano. Tinha mudado a bolotinha ali, não tava mais que eu não funcionava. Eu falei, pronto. Lá foi o Jundirzão, velho. Se perdeu na braqueira, mano. Ó. O que o Jundirzão plantou aqui, mano? Feijão, lógico. Ah, que ele tava doido pra plantar feijão ontem, né? Agora ele plantou o feijão dele, então. Ô, louco! Comprou um caminhãozão também. Aí o bicho tá patrão, hein? Caraca, 16, 20. Comprou 16, 20. É. Pretão ali, mano. Aí sim, velho. Burgues. Nem rolo. Eu vi, mano. O bichão tá burgues, hein, cara? Ai, Jesus, amado. Calma lá. O cara, esse barracão que você colocou aqui é grande, hein? Pombas. Cacetada, duta. Mano, é da altura do silo, velho. Vou fazer dois andares pra guardar a maquinária aqui, cara. Tá doido. Larga um ré aqui, pesado. O brinco do tips está aqui no meio do caminho, mano. Naquele, Johnson, mano. Então vai pra frente, vai pra frente. Por quê? Porque sim, cara. Tava, por causa do meu vasculante, se descarregar de lá pra cá, ele bate no silo. Que treta, hein, mano? Pombas. É, porque o pedaço pra descarregar é aqui na frente, aqui, ó. É, meu amigo. Vou botar um pouco do lado aqui. É, deixa de ladinho, que aí cabe nós dois aí, mano. Esquenta não, velho. Cara, olha o tamanho do Fordão perto do Scania. Meu Deus do céu, você é louco, mano. Bicho, é... É reduzido, galera, mano. É mini, velho. Não há mais capacidade para cevada. Mano. Ah. Desse detalhe. Eu tô sem permissão? Tem a cevada do Shone, hein. E agora? Eu acho que tem a cevada do Shone. Pera aí. Ah, tem sim, tá descarregando, acho. Não tem permissão, deixa eu dar permissão. Ai, caramba, mano. É, então a gente vai vir transportar aqui pra você, a parça, né, mano? Deu, pode ir. Você comprou do Shone também? Comprei. Caraca, mano. Não, os caras colheram ontem já, mano? Sim. Não, na verdade colheram ontem. Duas voltas, ontem já, caminhão. Ah, nossa senhora, passou uma motoca e tem o microfone, quase disse adeus aí, velho. Caminhão. Foi um caminhão, mano. É moto, é caminhão, é que a cada dia um brinque diferenciado aí, velho. Aqui ele pica. Toca mais pra frente, que aí vem a bazuca também, mano. Esse caminhão, velho, pô, do Tipsy aqui. Um amarelão, mano. Nossa, Tipsy, esse aqui é o Gemada, velho? É. O Gema. É o Gema. Então tá bom, né, velho? Esse bitrenzinho ficou da hora, hein, mano? Caraca, velho. Cabe bastante? Tem bastante capacidade nele aqui? Quem? Ah, o bitrenzinho teu, né, Zé Ruela? O... Bitren, meu? Ah, o... O tanque? O rodotrenzinho lá, o tanque? É. É, 66 mil litros. Nossa, top, velho. Caraca, que bichinho bonito, mano. Gosteiro danado, hein, velho. Pô, pior que eu queria comprar um caminhão, cara. Eu vi um Fiat Zemo aqui, mano. Fake sua gota, mas dá uma vontade, mano. Eu não vou fazer isso aí, não, pesado. Vamos num veículo um pouco melhor dessa vez, cara. Ah, bicho, velho. Será que vai ter um murilão da 113 de novo? Tô seco pra comprar uma 113, pesado. Caramba, mano. A 113 é massa demais, velho. Olha isso aqui. Uh! Botar um bitrenzinho? Nossa, bonitão, velho. Dura que é 6x2, né, cara? Tá, mas no lugar da 113... Tem uma legal aqui também. Tem uma bem legal. Eu vou voltar, galera. Eu vou voltar. Não vai ter jeito, não, cara. É muito massa isso aqui, velho. E eu vou comprar da cor daquele que eu tinha lá no Matopiba. Do Matopiba. Olha o tempo que já faz, cara. Faz tempo pra caramba, mano. Você lembra, tipo, do meu caminhão do Matopiba, mano? Não. Caraca, você não lembra? Tá de sacanagem, velho. Não lembro. Ô, louco, mano. Você não lembra da 143 que eu tinha lá? Não. Beleza. Então tá bom, cara. Eu lembro da minha 143, pesadão. Laranjona, cara. Ah, velho. Olha de novo, mano. Não tem jeito, não. 450? Depois a gente vê o preço do CV lá e eu vou desenrolar uma dessa aqui, mano. Já tô até vendo. Ó, galera. Vai ser uma 143. Com o quê? Que era com bitrenzão, hein, velho. Vamos ver o que a gente tem de bitrenzão pra cá. Ah, onde é que tá os bitrenz? Acho que tem bitrenzão aqui, mano. Tem uns bitrenzão cabuloso aqui. Beleza, velho. Não, não tá... Ah, tá aqui pra cá, ó. Quer ver? Ah, rebox. Acho que aqui em rebox tem uns briques legais, velho. Ou será que não? Ah, tem o granel gigante. Granelzão. Daora. Só que é 60 mil litros. Não, precisamos de algo um pouquinho maior, cara. As Vanderleias. Tem uma Vanderleiazinha um pouco maior aqui, de 100 mil litros. Também é uma opção, mas eu, cara, quero um granel. Tem um granelzão de 72 mil litros. Hum, não. Preciso de algo realmente maior, velho. Provavelmente, galera, a gente vai acabar comprando um bitrenzinho aqui, ó. Tem uma granelera de 18 metros, tem uma granelera de 15 metros. Cara, tem bastante opção aqui de caminhão. Aqui, ó. Achei o bitrenzinho, velho. Só que esse aqui é pequeno, mano. Tem um tritren. Não, não vamos de tritren. Não tem um bitrenzinho com uns 100 mil litros de capacidade, não? 68 mil? Não? Não. O máximo é 80. E o bitren grande daí. Hum, entendi. É, galera, moiou. Não vai ser 100 mil litros, senão, de granel. Cara, a gente pega um pouco menor aqui. Já me contento, já, ó. Tem um de 72 mil litros e meio aqui, mano. Fica bonito, ó. Topinho, cara. É que ele não tá sem a... Tem as grades aqui, né, mano? Mas deixa eu ver aqui. Tem a capacidade. Sobe aqui. Ó lá como é que fica bonitinho. Pô, 143, velho. Tesão, mano. Cara, 72 mil e 500. Deixa eu ver aqui. 72 e 500 vezes 1,5. 108 mil custaria isso aqui pra gente. É muito. Ah, velho. Já era pesado? Mas vamos desenrolar um brinque desse aqui. Mano, não tem como, cara. Bonito demais, velho. Vai ficar top, velho. Vai ficar muito top. Vocês não acham, não? Deixa aí nos comentários, mano. Pesado, é o seguinte. Eu e o Tips temos muita cevada pra puxar aqui. A gente vai continuar puxando cevada, porém offline, porque a gente já vai encerrando esse episódio dos pioneiros por aqui. Então, meus amigos, deixem seu like, se inscrevam aí no canal, dão uma força pra gente. E a gente se vê no próximo episódio, fechou, mano? Ou cola lá na live também, que hoje em dia à noite a gente já vai estar ao vivo arrochando aqui um pouquinho dos pioneiros, já é? Link na descrição. Deixa seu like e é nóis, pesada. Falou, gente. Fui.